E aí clãs, Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Shovel Knight, que é um jogo de plataforma 2D lançado em 2014 com elementos de diversos clássicos. Hoje a gente vai jogar um pouquinho a primeira parte. Primeira e segunda fase, vamos dar uma olhadinha, vamos lá? Esse Treasure Trove é uma coletânea de jogos, onde você pode jogar com o Plague of Shadows, Spectre of Torment, King of Cards. O Shadow, o Shovel of Hope, que é o primeiro, e o Plague of Shadows é mais ou menos a mesma coisa. O Spectre já dá uma diferença boa e o King of Cards é bastante diferente. Vamos lá, vamos de Shovel of Hope. Muito tempo atrás, a terra era indomada e por ela vagavam os aventureiros lendários. De todos, não havia ninguém como Shovel Knight e Shield Knight, mas as viagens deles acabaram na Torre do Destino, quando um amuleto amaldiçoado despertou uma magia terrível. Foi rápido. Quando Shovel Knight despertou, a torre estava selada e Shield Knight havia desaparecido. Com o espírito quebrado, Shovel Knight retirou-se a uma vida de solidão. Porém, sem campeões, a terra foi dominada por um poder vil, feiticeira e sua ordem inclemente. Agora o silo da torre foi removido e a destruição se aproxima. Uma nova aventura está prestes a começar. Enfiapa! Muito bem. Está aí o nosso personagem, o Shovel Knight. Cavaleiro, pá! E é bem legal, viu? É bem legal esse joguinho. Eu demorei demais para conhecer. Ele, quando foi lançado, era considerado retrô. Mas isso já faz dez anos, então agora ele já é retrô. Os golpes deles são essa passada de frente e também a passada para baixo, que é bastante utilizada. E também na movimentação, como vocês acabaram de testemunhar aí. O jogo é cheio de segredos. Achei extremamente divertido, viu? Um dragãozão. Um dragãozão. Sempre, sempre. Ficar sempre atento às paredes para ver se tem alguma ranhura aí. Alguma coisa assim, sabe como essa bolota? Até quando você consegue quebrar. Está aqui, o primeiro segredo. Tem essas partituras. Elas são vendidas para um NPC numa cidade mais à frente. É bem legal. Quanto mais você quebra, mais você consegue recolher de gemas. É importante coletar bastante, mas ele perde, se você cai em algum buraquinho, ele perde uma quantidade e você tem que recuperar, se não recuperar e por acaso tomar outro desacerto, perde o que caiu, mais o da vida... falei um negócio que não tem sentido nenhum, mas... Segunda partitura... Ele lembra bastante Mega Man, mas ele tem uns elementos de Castlevania também. Ou ele... sei lá... Acho que mais Mega Man... Vamos fechar ali... estamos indo bem... Tem que ter calma, os pulos precisam ser precisos... Olha só que legal... Pulos precisos... Você tem um Knockback quando você é atingido... Ainda não foi atingido, mas... Ainda bem, porque para cair num buraco é muito fácil, muito rápido... Desacerto instantâneo... Legal você cavucar... Estamos indo super bem... E agora que vem o desacerto do primeiro chefe... Eu sabia que você ia aparecer uma hora ou outra, o covarde Celeste... Black Knight... Devei a volta, Shovel Knight... Não há nada mais aqui para você... Afaste-se, Black Knight... Não tenho nada contra você... Devo retornar à toa do destino... Suas feiras afetaram seus sentidos... Você não percebe? Este vale inteiro foi conquistado pela feiticeira... E os cavalheiros invencíveis da ordem clemente... Estão entre você e à toa... Mas nada disso importa... Porque qualquer um atrás de feiticeira... Precisa antes passar por mim... Prepare sua pá... Tem um pouco de dificuldade no combate... Tá vendo? Cada golpe tira... Meia vida... Então é como se pudesse ser golpeado oito vezes... Pronto... Foi quase né? Eu acho alguns chefes mais para frente... Mais fáceis que eles... Eles se movimentam muito bem... Dá uma dormidinha... O Shield Knight caindo... Pegue-a... Oh não! Eu não sei o que acontece se você não pegar o... O que pode acontecer? Sempre que acordar... Apague o fogo... Ganha umas gemas... Ou na vida real... Vem que apagar o fogo... Para não ter incêndio florestal... Alto lá... Sem armas... Já temos bastante com o que nos preocuparmos... Sem ter alguém empunhando uma espada por aí... Ah! Isso não é uma arma... É só uma pá... Pode entrar... Aqui a gente pode conversar com as pessoas... Pescador... Você já viu sair faísca de um poço sem fundo... Nesses pontos que a gente encontra riqueza de verdade... Isso é importante... O que o pescador disse... Um segredo para você... Na fortaleza do... Brejo... Brejo Orgulho... Se quiser chegar direito... Vá primeiro para a esquerda... Bardo... Salve viajante... Sou só um bardo comum... Mas tenho um problema e tanto... Perdi todas as minhas partituras... Meu repertório inteiro... Dispersou-se pelo mundo... Dispersou-se pelo mundo... Se encontrar na partitura... Devolva para mim... Você será recompensado com muita generosidade... Ou... Você já tem duas... Aceite 500 por cada... Maravilha... Vejamos agora... Você encontrou o rival... Black Knight tem um gosto musical refinado... Devia ter estudado composição... Mas acho que aí... Seria eu que teria um rival... Agora tem essa partitura... Posso tocá-la você a qualquer momento... E é verdade... Toca uma música... Eu tenho 46 partituras para coletar... Tem essa moça aqui... Ah... Que rosto lindo seu... Você precisa visitar aqui mais vezes... Ah... Decisão e mais decisões... Será que aumento minha magia ouvida... Ou só faço uma boquinha... Por que não compro um vale-refeição... Me ajuda a reduzir minhas opções... Comprou um vale-refeição... Vem aqui... Come... E aí sua vida aumenta permanentemente... Eu prefiro vale-refeição do que... Qualquer outra coisa... Quanto mais vida melhor... Aqui tem vários personagens... Que podem te ajudar... Mas o mais importante... É esse cara... Tá vendo? Como... Como a gente gastou... Não podemos comprar a varinha de pescar... Com ela... É possível pescar nos buracos brilhantes... Na esfera do caos... Bom... É isso... Olha o que temos aqui... Eu preciso ajudar esse cara... Esperar essa dona aqui... Para pegar mais uma... Mais uma partitura... E a gente consegue mil... E consegue comprar alguma coisa... Olha... Subiu nas costas dela... Vamos vender as partituras para o bardo... E comprar... A vara de pescar... É bem legal... A música... Não vai falar muita coisa... Mas... O mais relevante... Ele já disse... Olha... Pronto... Agora a gente consegue pescar... Para pegar mais uma parte... Para pegar mais uma parte... Muito bem... Aqui a gente tem duas opções... Para ir para o Specter Knight... Ou para o King Knight... Os dois... Depois... Eles são jogáveis... Nas expansões... Jogos próprios... Não sei... Não sei... Sinceramente... Mas... Não sei... Vamos... Vamos.... Eu vou comprar... Muitas gemas... Gema para caramba... Ah lá... Olha... Ali pode ser... Para pescar... Dessa vez pescamos um peixe Esses ratinhos aqui parecem inofensivos, mas podem te dominar O Shovel Knight ele não é Ele não sofre, ele é baixinho então ele não consegue ser atingido ali Franguinho Um inimigo mais enjoado Esse tipo aí, esse cavaleiro que a gente acabou de enfrentar, conforme a gente vai avançando Vai surgindo versões mais fortes dele Oh droga A gente precisava daquela lâmpada Aquela lâmpada não Isso Lustre Lustre para lâmpada tem uma boa diferença Olha Tem aquele encaixe ali na pedra Tem aquele encaixe ali Eu não sei o que fazer viu Ainda não aprendi Eu já zerei isso aqui Legal para dedéu Por isso que eu quis trazer para vocês Estava em promoção Esses dias Demoramos demais para jogar esse jogo Cuidado É possível destruir as magias Também Não precisa desviar sempre Até Devolver elas Conseguindo uma pequena fortuna Aqui é um bom momento para ser apresentado ao desacerto O jeito de acertar esse grifo é na cara dele Não adianta tentar pular na cabeça Dá para evitar Explorar né Pode ser uma área secreta Explorar bem viu Porque senão você fica fraquinho E não consegue avançar muito bem Sabe Ainda bom dar pra azar em tudo Para descobrir Coisas secretas O jogo é bem generoso Com vida Bastante generoso mesmo Não é um jogo muito punitivo É bem divertido No final das contas E aí Ai ó Toma Toma Pronto. Tudo recuperado. Uma área um pouco mais difícil, com obstáculos. Vamos pescar aqui, sempre atento, com brilho nos buraquinhos. Espere aí, não me come cavaleiro, eu trago o presente do rei trussa? Ah, mas você não tem o cálice da trussa, volte quando tiver um. Nada mais é que um cálice, que você recupera a vida. Quase! Que beleza. É raro, em alguns momentos, em que você tem a oportunidade de achar a vida, e você encontrar, sei lá, um explosivo. Mas acontece. E agora o chefe? Quem ousa interromper nossa paz, vai embora da sala do trono, Patife. Não sou mais intruso que você. Você nem é um rei de verdade. Aí é que você se encana. A feiticeira me viu pela minha essência de monarca, e agora todos se curvam diante de mim. Essência de monarca? Você não passa de uma almofadinha decadente. Prepare-se para sentir o gostinho da minha pá. Ah, silêncio! É um momento bom para acertar ainda. E agora? Vou acertar de várias vezes. Ele meio que invoca esses confetes. Fácil, né? Se comparado com o primeiro. É que se a gente tivesse 2 de vida a menos, não teríamos sido tão bem, né? Mas ele é bem mais fácil de acertar. Foi um combate bem mais rápido. Depois de todo combate, a gente descansa na floresta por algum motivo. Pronto. Bastante recurso obtivemos. Ele vai liberando os cadeadinhos. Também tem umas pequenas áreas de desafios. Isso aqui é agradável. Com calma. Fica mais ou menos no meio das plataformas para enfrentar esse tipo de criatura das trevas. Já acabou. Fácil, né? Uma coleta de recursos. Menininha está feliz. Menininha está feliz. Eu não lembro de ter pego nenhuma partitura. Uma mofadinha decadente. É. Tivemos bastante recurso. Mais um vale-refeição. Boa dano. Da hora, hein? Comida não parece tanto apetitosa. Também dá para aumentar a quantidade de magia que a gente tem disponível. Ah, aquele Specter Knight. Se alguém puder derrotá-lo, eu entregaria essa pessoa o meu maior tesouro. Ah, eu teria que derrotá-lo. Tá. King Knight não reina mais. Eba, agora eu posso reinar. Brejo. Eba. Mal posso esperar para entregar. Encontrar Plumosa e Vicudo. Eles também devem estar loucos para me ver. Aqueles grifos que a gente derrotou. Bom, conforme você derrota, você ajuda os NPCs. Como a gente passou de mais uma área. Aparece aí. Um poder. Novo para comprar. Às vezes você encontra. No próprio mapa. Não precisa gastar dinheiro. Tá aí Shovel Knight. Vamos parar aqui em cima dessa coitada. Vocês gostaram da nossa gameplay? Pô, eu demorei demais para jogar. Eu deveria ter jogado sua antes. Se vocês quiserem a gameplay completa, a gente faz de 2 em 2. 2 em 2 fases. Dá uns 5 episódios. Encontrando mais ou menos tudo aí. Por cada área. Mas se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Estão lendo de nossos vídeos? A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Acredito que na época, Shovel Knight era de uma empresa indie. Para já estar tão grande. Ou não. Não sei. Não sei. Mas devem estar grandes. Porque isso virou um clássico. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, se possível. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.